Seja bem-vindo. Eu vou falar hoje, nesse Diário de um Médico Espírita, o caso do pintor de Ilha Bela. Essa Ilha Bela não é a Ilha Bela aqui de São Paulo, é a Ilha Bela lá da Itália, o bozano que chamou a atenção desse caso. Começa a história assim, um homem pintou, morava na Itália, não, muito longe da Ilha Bela, e tinha uma noiva. E ele falava, começou a falar para a noiva, que toda noite, quando ele dormia, ele sonhava que ele ia até a cidade chamada Ilha Bela, que ele não conhece. E que lá em Ilha Bela, ele entrava numa casa, que uma moça chamou ele, ele chegou na casa, e a moça chamou ele até o quarto, e ele disse que tinha, namorava com ela. Tinha relações sexuais com essa moça. E a moça, a noiva no início ria, porque era um sonho, mas ele começa a repetir o sonho, e a noiva começa a ficar aborrecida. Fica aborrecida, fica aborrecida e manda ele no psiquiatra. Ele vai no psiquiatra, mas continua com o sonho. A noiva fica tão aborrecida que acaba o noivado com ele. Ele trabalhava, e era pintor, e ele pegou férias. A primeira coisa que ele foi, foi visitar Ilha Bela. Porque ele conta que ele sonhava, e chegou um dia que a moça, ele disse que teve no sonho, tinha uma relação sexual com essa moça, e ela depois, ela desencarna. Desencarna, aí ele parou de sonhar com ela. E quando ele pega férias, ele vai lá na Ilha Bela. Quando chega em Ilha Bela, ele não conhecia a cidade. Ele chega na pracinha da cidade, era a pracinha do sonho dele. Quando ele olha, ele vê a casa, a casa que ele ia toda noite, no sonho. E ele vendo aquela casa, ele vai até a casa, e a casa estava à venda. Tinha uma pessoa, um vendedor, para vender a casa. E ele pergunta sobre a casa. E o vendedor disse, eu posso olhar. E ele disse que ele sobe, e vai lá, é o mesmo quarto que ele ia toda noite. E ele chega lá, vê aquela cena e volta, e o homem diz, mas por que estão vendendo a casa? Ele disse, é porque a moça, a moça desencarnou, a moça morreu. É assim que o cara falou. E então, e então, o marido dela botou a casa para a venda. Ele disse, quem é essa moça? Ele disse, é uma moça estranha, porque era casada com esse homem, mas não vivia bem com ele. E ela falava para ele, que toda noite, que um pintor que vinha namorar com ela aí. O marido dela botou vigia, contratou pessoas para seguir, mas nunca viu nada. A não ser um barulho de noite, que escutava um barulho lá no quarto, mas nunca viu ninguém. E aí, ele volta para a cidade dele. Mas esse caso é muito interessante. O pintor lá de Ilha Bela, que o Bosano chama atenção. Porque, de acordo com a compreensão de sonhos, que o Freud traz do primeiro trabalho sobre isso que dá origem na psicanálise, e alguns psicanalistas fazem análise do sonho, ele chama atenção o sonho como algo do inconsciente, que está lá, trazendo informações do inconsciente. Mas, antes do Freud e dessa análise de sonhos que tanta gente faz, o Samuel Hahnemann, da homeopatia, faz um estudo de sonhos, cento e tantos anos antes do Freud, um estudo sobre sonhos, mas ele não faz interpretações dos sonhos. Ele coloca os sonhos como a parte, o sonho repetido, que é levado em conta da homeopatia. Porque esse, sim, faz parte do fundamento do medicamento. Sonhos repetidos. E o espiritismo traz uma compreensão de sonhos nova, que ele mostra que o espírito, durante a noite, ele sai e ele pode voltar. E se você joga de um lobo para o outro, você traz para a consciência o sonho. Na maioria não traz porque você não joga de um lobo para o outro. Mas ele diz que o espírito sai. Como você pode ver a imagem que você criou durante o dia, você criou a imagem. Mas o espírito sai e pode fazer coisas boas ou ruins e traz para a consciência quando ele muda de um lobo para o outro e você traz para a consciência. Então, perfeitamente, o sonho desse rapaz pode ter sido o espírito dele que ia até a Irabela, encontrava essa moça e trazia informação e dizia e repetia. E parou de sonhar quando ela morreu e aconteceu que ela morreu e o marido dela põe a casa para vender. E o marido dela, ela dizia que sonhava com um pintor que namorava com ele toda noite e o marido coloca a investigação e não encontra. Ninguém nunca viu esse pintor, mas escutava barulhos no quarto dela. É um caso para grandes reflexões nossas e para um estudo sobre sonhos, que é muito interessante para as nossas reflexões. Que Deus te guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso. Música Música